Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, terra brava agropecuária, fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Melori Cometa, fazenda Cachoeira 2C, genética BR, Cinde Castilho, Vita Sal, Cinde Porangaba, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Olá, mais um Terra Pecuária no ar. Vamos começar o programa de hoje direto do Nortão do Mato Grosso. A Casare Agropecuária se prepara para o seu primeiro leilão de reprodutores. Reportagem de Isa Borges. É dividida em duas cidades, Paranaíta e Alta Floresta. Nós estamos na Casare Agropecuária para conversar com eles, Milton Casare e Roseli Casare. Milton, uma história de 25 anos com a pecuária, você que tem uma experiência muito grande no mercado imobiliário, como empresário. Então, essa visão de empreendedorismo, você trouxe isso para a pecuária 25 anos atrás? Sim, nós administramos a fazenda como se fosse uma empresa, desde o começo. Então, tendo as regras básicas aí do comércio, trouxemos aqui para o agronegócio. Durante essa trajetória, a Casare, ao lado da Rabecine, construíram uma marca que hoje é sinônimo de qualidade e credibilidade na venda de animais comerciais. Sempre buscando qualidade. Começamos aqui com cria, recria e engorda. No início, era basicamente a cria. Nos primeiros quatro anos, cinco anos, nós ficamos só com cria, mas buscando o ciclo completo. Já começamos cedo em seminar, buscar todos os melhoradores de vários lugares. Nós íamos nas feiras agropecuárias, lá em Uberaba, participamos da expogenética, para trazer qualidade aqui para a fazenda. E esse trabalho todo, ele resulta em uma qualidade que nós precisamos mostrar para o mercado. E aí o leilão veio nesse propósito. Com a vasta quantidade de touros adquiridos por ano, veio a necessidade de produzir indivíduos eficientes no gado PO, para incrementar os resultados da cria, recria e confinamento, assim produzindo animais com maior produtividade e rendimento de carcaça. Nós colocamos na estação de monta próximo a 9 mil fêmeas. Então, eu era um grande comprador de touro. Então, eu via uma deficiência de informações no mercado dos touros, que hoje melhorou bastante. Então, nós começamos a buscar um produto que mais se adequasse à nossa realidade. Porque nós já vínhamos fazendo confinamento, e nesse confinamento a gente tem que buscar um touro que tenha uma conversão alimentar. Aí nós fomos buscar isso no mercado. Então, o nosso touro hoje, ele tem tudo o que precisa ter de bom, mais a conversão alimentar. A gente também vai ter fêmeas nesse teglão, né? E aqui vocês têm multiplicado, através da FIV, as próprias doadoras de vocês. Isso aí é um resultado também de todo o trabalho, esforço e dedicação da equipe. Sim. Então, eu também fui um comprador de doadoras. Então, nós procuramos as melhores fazendas aí, que tenham trabalho genético diferenciado, através de uma assessoria. Então, hoje, praticamente, nós produzimos as nossas doadoras. O planejamento genético é muito criterioso. Não é à toa que o plantel tem seu primeiro touro de central contratado, um filho do Ren Caldo Negro, em Vaca Rinluspe. Falando um pouquinho sobre os acasalamentos dirigidos, aqui vocês têm a assessoria do Mazão. Então, como que tem sido isso, né? Escolher as linhagens, os animais que vocês vão utilizar aqui, de safra em safra? Sim. A vinda do Mazão para o nosso trabalho foi um divisor de águas. O Mazão, ele é um grande entendido no assunto. Então, ele tem toda uma informação diferenciada. E ele faz os nossos acasalamentos. Tanto do gado P.O. como do comercial também. Vocês são parceiros do Ricardo Nicolau Leilões. Perfeito. Ao longo dessa caminhada, acho que a gente consegue entender quem realmente são aqueles que estão ao nosso lado, para tudo, para ajudar a alavancar o negócio, né? Sim. O Ricardo Nicolau, ele é o especialista aqui no Nortão. Ele, além do grande profissionalismo que ele tem, ele abrange aqui toda essa região. Então, ele tem feito uma diferença aqui. No total, serão 50 reprodutores e 30 novilhas, animais avaliados pelo PMGZ e apartados a dedo. Quero convidar a todos os amigos pecuaristas para o leilão da Casar Agropecuária, Leilão de Touros, Casar e Agropecuária, no dia 29 de agosto, às 14 horas, horário de Brasília. Será transmitido pelo Agrocanal e Sky 241. Maiores informações com o Ricardo Nicolau Leilões. E vamos para o rápido intervalo. Eu volto já já com o Melhor do Campo na sua TV Terra Pecuária. E vamos lá. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é Tiago Trevisi, que fala em nome do Grupo Nelore Joppe, que nos dias 31 de agosto e 1º de setembro se prepara para uma grande oferta. As informações é com o programa Leilões. E se embora, minha gente, até Itaberaí, no estado de Goiás, a Isa foi ver de perto o que o Sim de Cerrado está preparando para o seu leilão. Dá só uma olhada. Um criatório jovem que tem produzido animais de alto desempenho. Prova disso é o leilão realizado no ano passado, um debut com uma média de 42 mil das fêmeas. Eu estou aqui mais uma vez no Sim de Cerrado para conversar com essa família. Dr. Juliano, para a gente chegar num resultado como esse do ano passado, existe muito trabalho da porteira aqui para dentro. Então, como que foi ao longo desses anos construir os critérios de seleção, identificar os animais superiores de safra em safra? Então, Bela, nós partimos do princípio dos critérios econômicos, como fertilidade, precocidade sexual, acabamento de carcaça. A vaca tem que parir todo ano, dar um bezerro ao pé. E, utilizando esses critérios, nós buscamos algumas tecnologias para chegar nessa seleção, como usamos o programa de melhoramento de energia da BCZ, juntamente com as provas de ganho de peso, ultrassonografia de carcaça. E, iniciamos esse ano, também, a ultrassonografia testicular, buscando a precocidade nos machos, a precocidade sexual, e também, diretamente, a precocidade das fêmeas. Então, os animais de destaque do nosso leilão, nós temos uma grande doadora nossa, vamos comercializar 50% da esmeralda firma do cruzeiro. É um animal crioulo nosso, filho do grande campeão Unicef da Estiva, com a nossa doadora estilena, uma doadora que já se provou no nosso plantel. É um animal de muita carcaça, um volume de posterior, um animal que mostrou sua precocidade sexual, parindo aos 23 meses, e reempreando precoce. Então, dentro da nossa seleção, acho que é um animal que expressa todo esse nosso trabalho. Temos, também, uma outra doadora, a Dacia Porangaba, um animal de uma carcaça exemplar, nós falamos a proporção de 70%, 30% de carcaça e membros. Um animal, também, que vai parir e dar o pé, com um bezerro muito diferente, esse bezerro. Teremos, também, bezerras de destaque, bezerras que vamos comercializar 50% da filha da grande campeã Campina, com o touro Guerreiro. Guerreiro, também, é um touro que vem se mostrando de muita importância na raça Cindy, passando todo o seu racial, toda a sua conformação de beleza, zootécnica, né? E temos várias filhas desse grande campeão guerreiro à disposição aí no nosso leilão. Animais que, desde 2016, têm um acompanhamento pelo PMGZ, mostrando excelente desempenho nos gráficos de tendências genéticas, em DEPs, como idade ao primeiro parto, perímetro escrotal aos 365 dias, total materno no peso ao desmama e, ainda, características que nos levam a uma carcaça profunda e moderna. Não é à toa que 72% dos indivíduos ofertados são DECA1. Esse é o resultado de um alto investimento em tecnologias, como as FIVs, ultrassonografia de carcaça e a mais nova ferramenta aderida de ultrassonografia testicular. Nenhuma raça hoje chega ao topo se não tiver animais cada vez mais precoces. A precocidade de macho, que inclui também dentro da técnica a ultrassonografia de testículo, ela vem a auxiliar trazendo o gene da precocidade através do macho. Durante muito tempo, a seleção era feita apenas com desafio de fêmeas e, hoje, com a genômica e com todo o trabalho feito de FIV junto com as novilhas já muito jovens, a partir dos 9, 10, 11 meses sendo aspiradas, a precocidade sexual terá que ser agregada junto com o gene do macho. Então, descobrir dentro da seleção os animais mais precoces, através de todas as outras características, aqui no síndice cerrado, as nossas medidas são junto com a prova de ganho de peso e todas as outras tecnologias que eles utilizam. Vamos encontrar os animais mais, os públires mais jovens, utilizar já dentro da própria estação que eles forem descobertos. Então, vão ser touros que vão ter filhos aos 24 meses com fêmeas que também vão ter 24 meses já tendo filhos nascidos na seleção. Se preparem para esta oferta completa com reprodutores, aspirações, preñeses, bezerras, novilhas e matrizes. Quero convidar a todos vocês para conferir o nosso leilão no dia 27 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília, com transmissão pelo canal do Boio. Para mais informações com a Connect Leilões Carvalho Assessoria, contamos com a participação e audiência de todos e até o dia 27. E acabou o Terra Pecuária de hoje. Eu espero que você tenha gostado. até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau, gente. Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva. Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Melori Cometa, Fazenda Cachoeira 2C, Genética BR, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção.